Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nesse horário, vocês sempre me encontram aqui. Se eu não tiver, é porque é fim de semana. Então a gente dá uma folga no fim de semana para o apresentador e principalmente para os nossos convidados que vêm aqui e prestam o serviço. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já vou dizer para vocês em seguida quem é que vai estar conosco aqui no programa. Lembrando que as perguntas, todas elas serão respondidas e vocês podem mandar para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegam aqui e serão todas elas respondidas. Não passe a pergunta aqui sem que as respostas cheguem. Eu prometi dizer para vocês que hoje eu vou ter um prazer de receber aqui, como sempre. Eu tenho uma alegria muito grande de receber esse jovem amigo que é um amigo de muitos e muitos anos, já quase 20. Então, eu fico extremamente contente. Tudo bem, professor Cláudio Bonato? Tudo bem, Manchado Filho. É sempre uma honra estar aqui. Minha saudação aos telespectadores. E estar contigo ainda, esse grande amigo que eu conquistei, é um prazer muito grande. E estar nesta casa que eu considero como continuidade até da minha casa. Professor Bonato, são tantas as perguntas que eu vou até, já vou até colocar meus óculos aqui para não perder muito tempo. Professor, é o seguinte, a Lilian, ela levei meu filho a um cinema e um shopping. Tinha comprado pipocas doces para ele comer durante a sessão. Para minha surpresa, não permitiram eu entrar com a guloseima, afirmando que não foi adquirida no local. É permitido isso? O que diz o Código de Defesa do Consumidor nesses casos, professor? Não, não é permitido não, Lilian. E é comum acontecer. O Código de Defesa do Consumidor, ele é principiológico. Então, ele traz o princípio maior. No artigo 39, inciso 1, ele considera essas situações como a famosa venda casada. Eu adquiro o serviço, que é o filme, e sou obrigado a comprar pipoca lá dentro. Não, eu levo a pipoca de onde eu quiser, até de casa. Então, tem diversas decisões judiciais até, dizendo que o cinema não pode fazer isso. Claro que nós temos que ter também o bom senso de não levar um frango na farofa para dentro do cinema. Mas pipoca, bala, essas coisas. Não, não pode proibir, não. Está bem, Lilian? Professor, falando em frango na farofa, eu me lembro que a gente, durante muito tempo, viajou de trem, porque vinha de Porto Alegre, de São Gabriel, para cá. Trazia o frango. E a mãe trazia os frangos em roladinha. Por isso que eu falei, eu também me lembro. Na hora do almoço, tinha frango com farofa. É isso aí. Era coisa boa. A próxima pergunta é da Dona Roseli, de São Leopoldo. Fiz uma cirurgia plástica que não deu certo. Pedi para o cirurgião refazer, mas ele disse que assinei um documento, isentando-o de qualquer problema que viesse a ocorrer. Esse tipo de documento não é ilegal? Como vou saber se algo vai sair errado? Pergunta da Dona Roseli. Esta pergunta é extraordinária, Roseli. Porque acontece isso com outras pessoas também. Telespectador, presta atenção. O Código de Defesa do Consumidor diz, no artigo 1º, que ele contém normas de ordem pública. Ou seja, de interesse de toda a sociedade. As normas de ordem pública, elas não podem ser agredidas nem pela lei. Nem por outra lei. Por quê? Porque é interesse da sociedade. E tudo que contraria a ordem pública é nulo, absolutamente nulo, não gera qualquer tipo de efeito. Então, esse contrato que você assinou, ele vai contra o artigo 51, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Ele se choca e lá está dito, no 51, inciso 1, que é abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual que exima o fornecedor de responsabilidade. Então, esse contrato que você assinou não vale nada, Roseli. Pode, sim, dizer para o profissional, eu quero que você reexecute o serviço. Se você não vai reexecutar, eu vou entrar em juízo pedindo para fazer essa cirurgia reparativa em outro profissional e você que vai pagar lá pelo artigo 20, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. É assim que a gente age. Está bem, meu amigo? As pessoas, às vezes, não acreditam, não é, professor? Não acredito. Machado, o consumidor não pode assinar um documento abrindo mão dos seus direitos, porque ele contraria a ordem pública e o que ele pode deixar de exercitar. Ninguém pode dizer, vai exercitar o teu direito. Não quero, então, mas assinar um documento dizendo que não quero, esse documento não vale nada. É nulo, absolutamente nulo. Tá bom? Então, a senhora e todo mundo que está assistindo o programa ficou sabendo exatamente do que pode e o que não pode. O Juliano. O Juliano foi num atacado comprar farinha de trigo para minha pequena padaria. Queria apenas 10 sacos de 10 quilos. Disseram que eu tinha que levar um fardo inteiro de 30 quilos, pois não vendem menos. Pelo Código de Defesa do Consumidor, eles podem fazer esse tipo de exigência? Podem ou não podem, professor? Pelo Código de Defesa do Consumidor, não. Só que tem uma coisa que está aí na sua pergunta, você foi num atacado. O atacado, ele vende preferencialmente para pequenos comerciantes, como você, dono da padaria. Então, a relação padaria-atacado não é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, eles estão corretos, sim. Eles são um atacado, eles vendem para pequenos comerciantes. E aí, pode vender a quantidade que quiser. Não é relação de consumo, meu amigo. Ah, não é relação de consumo? Não, é relação de uma padaria. Onde é que está o consumo? Ele vai comprar farinha para ele consumir ou ele vai usar como insumo para fazer o pão? É, vai usar. Então, a farinha para ele é insumo e não bem de consumo. Ele é um insumidor e não um consumidor. É por isso que eu gosto de fazer esse programa e tenho uma alegria muito grande quando vem o professor Bonato aqui, porque ele realmente diz as coisas como deve dizer. Então, explica para todo mundo, como no caso aqui para o Juliano, explica tudo. Então, está bem. A dona Nadine tem o hábito de fazer compras e jogar as notas fora, assim que chego em casa. Comprei uma frigideira em um magazine. Quando fui usar, não funcionava direito. Levei o produto na loja e se recusaram a trocar, pois eu não tinha a nota fiscal. Entre a tentativa de devolução e a compra, se passaram três dias. Vou ficar no prejuízo? Pergunta a Nadine. Vai ficar no prejuízo, Nadine. E por culpa absolutamente sua. Jamais se joga uma nota fiscal fora. Sabe por quê? Vamos que agora, você está dizendo que a loja não quer trocar. Você vai reclamar no Procon, o Procon sabe o que o Procon vai fazer? Primeira coisa que o Procon vai fazer, vai pedir a nota fiscal. Nadine, você sabe quem é que dá a garantia de um ano dessa frigideira? É o comerciante aí, a loja que você comprou? Ou é o fabricante da frigideira? Se você ligar para o fabricante, o fabricante vai lhe pedir para encaminhar a nota fiscal. A nota fiscal é o documento comprobatório na relação de consumo. Eu, quando compro qualquer produto, até para os meus netos, eu grampeio a nota fiscal no manual de operação do produto para não perdê-la, porque é o documento mais importante da relação de consumo, além de comprovação junto ao fisco, não é? Também. Eu exijo nota fiscal, porque através da nota fiscal que nós vamos, com recolhimento dos tributos, pagar os professores, pagar os policiais, pagar todo esse aparato que nós precisamos para viver em sociedade. Não faça mais isso, minha amiga. Desculpe se a minha resposta não é simpática, mas eu quero que você se dê bem e não mal. Você, se a loja não quiser lhe dar uma segunda via, você vai ficar com o produto estragado, não vai conseguir trancar. Tem muita gente que pega, professor, assim, na hora que, por exemplo, num posto de gasolina, vai colocar gasolina e paga com cartão. Eles dão aquele ticketzinho do cartão ali. E acham que é a nota fiscal. É, e eles acham que é a nota fiscal. E a pessoa pega e joga fora aquele níquete. Aquele ali ainda, né, não tem valor. Mas a nota, o senhor quer a nota fiscal? Quer. Claro. Ainda mais que o nota fiscal gaúcha aqui dá prêmio, né? Ali tem o QR Code ali que você lê e pode concorrer a prêmios. É verdade. O Adalberto mora na cidade de Estrela. E lá ele manda a seguinte pergunta. De lá. Sofriu uma tentativa de fraude e meu cartão de crédito foi bloqueado. Agora o banco quer me cobrar a remissão do cartão. Sou obrigado a pagar? Pergunta o Adalberto. Claro que não, Adalberto. Não é obrigado, não. O banco, ele conseguiu evitar a fraude. Se ele não evita a fraude, por súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele vai ter que lhe indenizar pela fraude. Porque a responsabilidade objetiva, súmula 532, Superior Tribunal de Justiça, não me falha a memória. Então ele fez tudo para evitar a fraude para benefício dele, porque ele vai ter que indenizar essa fraude, se concretizar. E agora, em evitando a fraude, ele vai reemitir o novo cartão que quer cobrar de você. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ele evitou o mal maior e quer passar para vocês? Não. Isso faz parte do ônus da atividade econômica. É o banco que tem que pagar pela remissão do cartão. Não você. Está totalmente equivocado. Se eles continuarem com isso, reclame deles no PROCON, que eles vão levar uma multa de 50 mil reais. Então, o banco tem que fazer um... Tem que fazer um novo e não pode cobrar. Está bem. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. Basta o senhor tomar um gole d'água e a gente volta sempre, sempre com o Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui com muito prazer com o professor Cláudio Bonato, que está respondendo as perguntas de vocês. Todas elas, porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Aliás, as perguntas vocês podem mandar para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou podem mandar também para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, chegam aqui as perguntas e nenhuma fica sem resposta. Professor, temos aqui a pergunta do Rafael. Ele diz o seguinte. Levei minha namorada para jantar em um restaurante. Fizemos o pedido, mas a comida chegou 48 minutos depois. Caso eu me retirasse, seria obrigado a pagar o jantar que não consumimos? Pergunta o Rafael. Não, né, Rafael? Claro, você não consumiu e tem uma determinada tolerância aí. Não pode ficar. Uma vez eu fui em um restaurante aí, o garçom passava para lá, passava para cá. Dizendo, o que houve? Dizendo, lá na cozinha mesmo, que se atrapalharam. Dizendo, não, parei um pouquinho, eu tenho compromisso. Dizendo, não, não, suspende. Então, vamos embora. Dizendo, claro, não pode. 48 minutos, mas você ainda foi e jantou lá, né, Rafael? Mas você poderia ter levantado, sim, e comunicado. Olha, estou indo embora porque está demorando demais, eu tenho compromisso. Acabou. Não precisa pagar nada. Você não consumiu, né? E tem muita gente que faz isso, né? Mas, pelo amor de Deus, se tem. O que é o restaurante ou o consumidor? Não, tem muito restaurante e tem muito consumidor também. Não, e tem consumidor, tá. É, infelizmente tem alguns também que pedem, espera, 15 minutos, não quero mais, vamos embora. Bom, e aí, não, nós temos que usar de bom senso. A boa fé objetiva se aplica tanto para o consumidor quanto para o agente econômico, no caso aí, o restaurante. Agora, 48 minutos também não pode. É, já começa a ser exagerado, né? Já é um pouco exagerado. Está bem. A dona Luana, gostaria de saber se sou obrigada a pagar o transporte escolar da minha filha nas férias. Sei que o dono da van usa o veículo para levar pessoas para a serra no inverno. Não acho justo ter essa despesa sem uso. E daí, professora, precisa pagar ou não? Luana, você tem que olhar o contrato que você firmou com o transportador. Porque, invariavelmente, esses transportadores escolares, eles tentam facilitar para os pais das crianças que eles vão transportar e eles fazem, aplicam a mesma metodologia que a escola privada, a qual eles prestam o serviço de levar as crianças, prestam. Por que eu pago a mensalidade escolar nas férias? E eu tenho propriedade para falar, porque também contribuo lá com a mensalidade escolar de um dos netos, como avô zeloso. Então, eu sei que eu pago 12. Mas por quê? Porque eles cobram anuidade e dividem 12 para facilitar. Esse transportador escolar, provavelmente, tem o contrato de um ano. R$ 2.400 por ano. Ele divide em 12 e paga R$ 200 por mês. Por isso, não é que ele cobre nas férias, é que o contrato é anual dividido em 12 parcelas. Se você não quer, Luana, que ele cobre os dois meses de férias, ele vai fazer em 10 e você vai pagar, ao invés de R$ 200, R$ 240 por mês. Porque o contrato anual é R$ 2.400. Então, eles tentam facilitar e não complicar. Peça para ele mostrar o contrato para você. E você assinou o contrato anual, tem que pagar. Tá, minha amiga? Aliás, essa é uma pergunta que é bem recorrente aqui no programa. Porque tem transportador que cobra em 12 vezes, como disse o professor, e tem transportador que não cobra, sei lá como é que acontece, mas os colégios cobram. Sim, colégios cobram em 12. É anuidade dividida em 12 vezes. E isso está previsto na lei das mensalidades escolares. Mesmo que estejam em férias. Mesmo que estejam em férias. Por quê? Eles não estão cobrando o mês em férias. Eles estão cobrando o ano letivo dividido em 12 parcelas. Para facilitar, para ficar menor a mensalidade. Então, não, 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 não. Não é que eu pague o colégio nas férias. A dona Luana tem que entender que é exatamente isso que o professor disse. Tem que olhar o contrato, né? Tem que olhar o contrato. É verdade. A pergunta agora é do José Antônio. Antônio, eu e minha esposa temos visto muitas lojas sem o preço dos produtos na vitrine. Queria saber se os estabelecimentos não são obrigados a colocar o valor dos produtos expostos. Pergunta do José Antônio. São obrigados, José Antônio. Sim, o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que traz ali exposto o princípio da oferta, diz que um dos componentes da oferta, e o produto na vitrine é oferta, a loja está ofertando, um dos componentes da oferta, e o principal, no meu ver, componente é o preço. Então, tem que estar. Se está exposto na vitrine, tem que ter o preço. Não está, está errado, está contrariando o código. Digo, se você, José Antônio, for no PROCON, é ir da sua cidade. Tira a fotografia lá da vitrine da loja. Leva no PROCON, o PROCON vai multar essa loja. Não, é obrigado. É obrigado, porque a oferta, tudo que é ofertado tem que ter o preço. Ah, é? É assim, está lá no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Preço, a origem, tudo direitinho. Material, composição. Então, o código é extraordinário, Machado Filho, é uma das melhores leis brasileiras de todos os tempos. E considerado uma das melhores do mundo, pelas pessoas que nos visitam. Sabe que eu estava conversando aqui com o professor Bonato, antes do programa Entrar no Ar, e a gente ficou conversando aqui sobre o tempo que ele foi militar, e o meu pai também foi militar. E sempre é bom recordar isso, não é, professor? Eu tenho muito orgulho de ter servido a Força Aérea Brasileira por muito tempo. Dezoito anos. Dezoito anos? É, eu tenho muito orgulho disso. Pois é, e o meu pai também se aposentou e ficou em casa e enlouqueceu a minha mãe, enlouqueceu nós todos, aí até que um colega dele apareceu lá e levou ele para o D5, no departamento de estoque 5, ali na Rada Praia. Então está, vamos lá então. Para o José Lucas, preciso fazer uma reclamação no PROCON, para não ter que fazer duas viagens. O senhor poderia me dizer quais os documentos que devo apresentar desde já? Muito obrigado, diz o Lucas. Olha só a primeira pergunta lá, que jogou as notas fora. Sabe qual é o primeiro documento que eles vão te pedir, Lucas? A nota fiscal da aquisição do serviço ou do produto. Se você não apresentar a nota fiscal, o PROCON não abre reclamação. Como é que ele vai saber contra quem que você está reclamando? Olha só, não dá nem para reclamar no PROCON sem a nota fiscal. É o documento principal, comprobatório da relação de consumo. E você, óbvio, vai ter que levar a sua carteira de identidade e aí vai ver. O PROCON vai examinar se o comprador é você, através da sua carteira de identidade, porque daqui a pouco alguém vai com a nota fiscal de outra pessoa reclamar. O PROCON não aceita. O PROCON não aceita. Claro que não. Como é que vai multar alguém com uma reclamação de alguém que não foi no PROCON, foi uma interposta pessoa. Não aceita. Então, tudo isso, nota fiscal, carteira de identidade para ver se o reclamante é o que. adquiriu o serviço ou adquiriu o produto. Está bem? Olha, a importância da nota fiscal, até para reclamar nos órgãos de proteção ao consumidor. Professor, eu quero saber, é uma curiosidade minha também, mas eu gostaria de saber como é que o senhor fazia, professor? Eu sei que a FAB não tem dinheiro, ou tinha muito pouco dinheiro. Como é que o senhor fazia na época, professor? Na época, nós tínhamos a Varig, a Varig teve, antes da aeronáutica, bem antes, até o DC-3, que é o Douglas. E, no meu tempo, a aeronáutica viajava, fazia projeto rondão com o DC-3, Douglas DC-3. E, quando faltava alguma peça, eu me socorria, às vezes a gente não conseguia. Vim aqui na Varig, com o conhecimento que a gente tinha, e o pessoal, os servidores da Varig, extraordinário, me empreste a peça número tal, porque o avião precisa fazer o projeto rondão. Eles me emprestavam, devolvia depois. Depois de uma semana, dez dias. Assim que a gente trabalhava, porque muita gente sabe da importância da Força Aérea Brasileira nesses projetos de evacuação aeromédica. Projeto rondão, que tem até hoje, de levar os estudantes lá para a Amazônia. Era importantíssimo, e o avião não podia parar. E a gente fazia todo o possível para o avião não parar. Tenho muito orgulho disso. Professor, eu estava agora conversando aqui com a nossa produtora, Janice, e ela estava falando exatamente na Varig. A Varig foi uma grande companhia. Eu sou do tempo que a Varig oferecia talheres de aço. Uma das maiores companhias de aviação do mundo, Machado Filho. E quem viajasse para o exterior procurava qualquer agência da Varig, era otimamente recebido, como se fosse um consulado do Brasil no exterior. Uma pena essa grande empresa ter acabado. É, lamentavelmente acabou. Lamentavelmente. Acabou a empresa. A pergunta agora é da dona Ana Cláudia. E ela diz o seguinte. Minhas contas de água estão vindo com atraso. Ligo muitas vezes para o DMAI. E dizem que estão com problemas no sistema. Já estou cansada de ligar para reclamar dos atrasos. Aí, professor, ela pergunta. Como o senhor pode me ajudar? Diz a dona Cláudia. Ana Cláudia, eu, se fosse você, entraria no site do DMAI e cadastraria o recebimento da conta por e-mail. Eu estou fazendo isso com todas as contas. Por quê? Eles dizem que é problema operacional, às vezes dizem que a responsabilidade é do correio. Eles não têm razão. Eles não podem atrasar. Eles que mandem 15 dias antes. Então, se acha que vai atrasar. Então, eu cadastraria para receber por e-mail. Mas, se você não tem e-mail, você não trabalha com essa ferramenta, mande um comunicado a eles dizendo que se não resolver isso, você vai reclamar no PROCON. E o PROCON vai multá-los. Está bem? Essa é a providência mesmo. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o professor Cláudio Bonato. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta nesse mesmo horário para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.